A ação terminou com um jovem preso e um policial ferido durante a ocorrência. Na manhã desta sexta-feira, policiais militares do 25º Batalhão, durante cumprimento de ordem judicial, abordaram um jovem de 21 anos. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela comarca de Umarama. Na ação, o rapaz não acatou as ordens dos militares e ainda investiu contra a equipe. A equipe de policiais militares aqui do 25º Batalhão tomou ciência de um mandado por tráfico de drogas em que o indivíduo estaria se omiziando ali na Avenida Rio Grande do Norte, uma kitnet. Diante de algumas diligências, foi localizado o indivíduo e, efetuada a abordagem, ele resistiu à prisão dele, visando não ser conduzido e acabou agredindo os policiais. Porém, foi logrado isso na contenção e encaminhamento dele para a delegacia de Umarama. Ele vai responder pelo mandado de prisão, já estava sido decretado e ainda por resistência, desobediência e desacato. Além da prisão por tráfico de drogas e da resistência e desobediência, o rapaz poderá também responder por lesão corporal. Por conta da resistência empregada pelo indivíduo, acabou tendo um ferimento no braço de um policial, mas está tudo bem, só um ferimento leve vai também ser encaminhado para o médico e ainda cabe talvez uma lesão corporal para o indivíduo.